Fala pessoal, nesse vídeo aqui vou te falar 5 maneiras de aumentar a produção de ovos das tuas galinhas. Veja até o final, pois tem dicas aqui que eu garanto que você não sabe. Com isso vai aumentar, disparar de forma significativa a produção de ovos, a quantidade de ovos que as tuas galinhas estão produzindo. Primeiro de tudo é fornecer uma alimentação balanceada e de qualidade. Muita ração não é uma ração boa, vou te dar um exemplo aí. As galinhas comem ração de postura, eu vou ali e dou a quantidade correta ou até mais geralmente. Mas só que essa ração é uma ração de baixa qualidade, é uma ração que está sendo fabricada com subprodutos. Fica ligado nisso daí, subprodutos. O que seria isso? Exemplo, uma ração de alta qualidade, uma ração premium, ela não substitui os produtos. Ela aumenta o preço, mas não substitui. Como o milho e o sorgo. O bom é o milho, o sorgo é o subproduto do milho. Subproduto não, é um produto substituto. É um produto que consegue substituir o milho na ração, mas não é a mesma eficácia. Outro exemplo, o calcário calcítrico, ele ser substituído pela farinha de pena, não é bacana. É uma ração de baixa qualidade que está sendo feita aí. As galinhas, elas precisam de uma alimentação equilibrada e rica em nutrientes para produzir ovos saudáveis e em maior quantidade. Isso daí é extremamente importante. É importante oferecer uma mistura de grãos, ração específica para as galinhas poedeiras e suplemento de cálcio e vitaminas. Se tua ração tem uma necessidade de vitaminas e nutrientes, tenta substituir por outros produtos na água ou até mesmo na ração tipo N-Max. Depois eu faço vídeo aí mostrando para vocês. Outra coisa também é a água limpa e fresca. É essencial para manter as galinhas hidratadas e saudáveis. Se as galinhas, assim como a gente pessoal, se hidratam com uma água de baixa qualidade, os ovos não vão sair bem. Os ovos pessoal são 90% água. O corpo da gente é muita água. Então se a água é de má qualidade, o corpo não vai funcionar bem. Fica esperto nisso daí e melhora a qualidade da água das tuas galinhas. Estamos usando um produto aqui que está sendo muito significativo e depois eu faço vídeo para vocês. Mas primeiro eu preciso aí passar mais um teste aí, mais um tempo testando. Porque a mudança veio, mas ela precisa ser contínua. Garantir um ambiente confortável e limpo. Isso aí é primordial. Saibam disso e vão entender por quê. As galinhas, elas precisam de um ambiente confortável, limpo, para se sentirem seguras e saudáveis. Observe essa palavrinha. Se sentirem seguras e saudáveis. As galinhas, se elas estiverem em uma área que se sentam ameaçadas por algum predador, ameaçadas por movimento excessivo, ameaçadas por barulho. Isso daí vai estimular o sistema de defesa das galinhas e ele vai ficar sempre em alerta. Ficando sempre em alerta, ele vai diminuir a produção porque está causando estresse nas galinhas. É importante manter o galinheiro limpo e arejado com ninhos confortáveis em proteção contra frio e calor. Também é necessário manter a higiene do local, trocando a água e comida com frequência, tirando as fezes das galinhas. Ninhos confortáveis. Às vezes, a gente que cria galinha solta vai ali na mata e encontra o ninho de galinha no chão. Mas observa. Observa bem o lugar que a galinha vai fazer o ninho. Mesmo ali no chão limpo, que isso é totalmente natural. Mas ela não vai fazer em qualquer lugar e não vai fazer de qualquer jeito. Até ela botando no chão ali, ela vai escolher um local reservado, seguro, que não tem movimento. Ela não vai fazer o ninho onde passa a gente, onde tem muito barulho. Ela vai fazer o ninho reservado e um local que fique possivelmente mais dificultoso para um predador. Entenderam? Fica ligado nisso aí, que essas dicas são simples, mas muita gente às vezes não segue. Olha só. Olha só isso aqui. Proporcionar atividades e diversão. Fica ligado que eu vou explicar isso aí para vocês. As galinhas precisam de atividade e estímulos para se manterem ativas e felizes. É importante oferecer espaços para que as galinhas possam ciscar, tomar sol e se exercitar. Brinquedo simples. Olha aí quem mora na cidade. Como bolsas de feno ou caixas para ciscar também podem ajudar a entreter as galinhas. Galinhas felizes, bem-estar. Veja quando a gente está feliz e a gente fica bem humorado. Às vezes a gente encontra até com alguém que está ali, que é ignorante com a gente e a gente deixa passar. A gente está feliz, a gente está em bem-estar. O metabolismo da gente trabalha bem. A imunidade é maravilhosa. Gente triste, a imunidade baixa. Animais tristes, a imunidade também baixa. Isso daí é comprovado. Depois dá uma pesquisadazinha aí que você vai entender. As galinhas precisam ali, mesmo em cativeiro, elas precisam ciscar. Os brinquedos fazendo com bola de feno é extremamente importante. Caixas de areia, se você não tem um piso de areia e por aí vai. Fica ligado. São coisas simples, mas são coisas, dicas, métodos que vão melhorar de forma extrema a tua produção de ovos. A produção de ovos das tuas galinhas. Olha isso aqui menino. Se liga, se liga só. Se liga só que essa época que a gente está gravando esse vídeo agora é extremamente importante usar isso. Proporcionar controladamente a quantidade de luz. A quantidade de luz que as galinhas recebem pode afetar diretamente a produção de ovos. Veja e eu vou explicar por quê. É importante controlar a quantidade de luz que as galinhas recebem, garantindo que elas tenham pelo menos 14 horas de luz por dia. É possível usar luzes artificiais para aumentar o período de iluminação do galineiro. Controlar a luz e eu vou explicar por quê. As galinhas elas precisam de 14 horas de luz por dia. Observa que no inverno as galinhas elas produzem bem. Tem muito tempo de luz no inverno. E o que isso causa nas galinhas? Quando chega no inverno, tem muito período de luz no verão. Inverno não, no verão. Corrigindo, no verão. Quando chega o inverno, geralmente os dias são mais curtos. E o metabolismo das galinhas identifica que dias mais curtos não são propícios para a reprodução. Por conta de chuva, por conta disso e por conta daquilo. A produção não pode ser continuada naquela época. Ou se sim, em baixa frequência. Isso acontece porque a galinha tem alguns sensores ali no organismo. Sensores que a gente tem. Fotossensores. Que é exposto. Você experimenta dormir com a luz acesa. Ou dormir com a janela do quarto aberta. Na hora que entra a luz solar, você acorda imediatamente. São fotossensores que a gente tem no organismo. Que identificam isso aí. E faz com que a gente acorde. Produzam alguns hormônios. Substâncias no corpo para que a gente venha estar acordando. Isso é extremamente importante. Porque as galinhas, quando estão sendo expostas a essa iluminação. De forma controlada. Deixar a noite todinha. Vai prejudicar. Assim como a gente. Não é recomendado que a gente receba luz artificial. Depois das 11 horas da noite. Isso aí tem um porquê. Imunidade baixa. Produção baixa. E por aí vai. As galinhas, elas tem os fotossensores. Que estimulam a produção de óvulos. E esses óvulos é o que vai dar origem ao ovo. Ao ovo em si. Que seria aqueles óvulos que a gente vê ali. Quando a gente abate uma galinha. Esses óvulos são produzidos por conta da estimulação dos fotossensores. Que manda mensagem lá. Que o sistema reprodutor que está na hora de produzir. E esse programa de iluminação é extremamente importante para isso. Outra coisa que é realizar a seleção de genética. A seleção da genética é uma técnica que pode ser usada para melhorar a qualidade dos ovos produzidos pelas galinhas. É importante escolher as galinhas com melhores características para a produção. Como a taxa de postura e a qualidade dos ovos. Com o tempo, é possível selecionar galinhas que produzem ovos maiores, mais resistentes. Por conta da seleção. E isso mesmo. Tem algumas características que são oriundas. Que são transmitidas de pais para filho. Então, se na tua criação, na nossa criação, temos aves que botam ovos pequenos. Mesmo a ave sendo grande. Tira ela dali. Que ela vai dar origem a uma possível ave que também coloque ovos pequenos. Outra coisa também que vem aí da seleção. Aves que adoecem fácil. Você tem aí uma matriz ou alguns reprodutores, em caso de quem produz ovos férteis, que adoeceram muito facilmente na fase de filhote, na fase de crescimento. Você não vai deixar essa ave principalmente para um produtor, para um reprodutor. Entenderam? Então, a genética é extremamente importante. Essa seleção vai ser feita para quem cria aves de raça pura, para a produção de ovos. Quem pega as poedeiras já prontas, não tem necessidade disso. Ok? Então, são cinco maneiras para você aumentar significadamente a produção de ovos na tua criação de galinhas. Faça isso. Depois você vem aqui e deixa seu comentário positivo. Que eu garanto que vai ser positivo. Um forte abraço. Deus abençoe a todos. E até o próximo.